Música Quais as consequências de um tremor de terra em magnitude 8? Em 1904, a capital da Noruega sofreu com um terremoto que não chegou a escala 6. Mas a fenda que atravessa a cidade segue no mesmo lugar. Agora, os geólogos alertam aos moradores de Oslo sobre a ameaça que pode destruir a cidade. Drama, história e suspense estão em Oficial e o Espião, o novo filme de Roman Polanski. Na Paris do século XIX, o militar judeu é acusado de traição. O capitão tem a sentença de prisão perpétua, mas um investigador decide desvendar mistérios por trás da condenação. A maldição do espelho aterroriza alunos de um antigo colégio interno. Tudo começa quando eles recitam encantos no banheiro para conquistar o que desejam. O preço pode ser suas almas. Aprendiz Espiã é daqueles filmes de agentes da CIA com a missão de cuidar de uma família. Só que desta vez, o valentão vai ter que enfrentar uma menina de 9 anos com habilidades precoces. É ação e comédia para ver em família. Baseado no personagem dos quadrinhos, Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais, de regeneração e com a capacidade de fazer metamorfose. Depois de morrer ao lado da esposa, ele é ressuscitado com o uso de nanotecnologia. Só que apesar de ter a memória apagada, ele descobre quem realmente é. O resultado é pura ação.